No laboratório, peritos analisam um pacote de leite em pó com alguns objetos no meio. Na própria visualização a gente consegue ver alguns grânulos que não deveriam estar ali, grânulos pretos, que diferem do normal, do esperado por aquele objeto. A suspeita é de que um homem, inconformado com o fim do relacionamento, tenha colocado veneno no leite que a ex-mulher costumava beber. A amostra está sendo analisada e o laudo vai apontar se o leite em pó é a prova de uma tentativa de assassinato. Vai separar todas as substâncias e vai falar pra gente o que é cada uma daquelas substâncias. E a gente vai fazer a leitura disso, o que for de interesse vai ser reportado no laudo. No laboratório de toxicologia de Goiânia, são analisadas todos os meses cerca de 100 amostras de substâncias que podem estar relacionadas a algum crime. Os casos mais comuns são de análise de sangue, para apurar a embriaguez ao volante ou o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Mas crimes de envenenamento, seja de animais ou de humanos, também são investigados com frequência. Foi o que aconteceu no caso Amanda Partata, a advogada suspeita de ter matado por envenenamento o pai e a avó do ex-namorado. Depois de pesquisar mais de 300 substâncias, os peritos descobriram qual veneno Amanda teria comprado para colocar no bolo de pote oferecido para as vítimas. Foi um caso bastante desafiador, tanto pela repercussão que ele teve, como pelo crime em si. Então a gente trabalhou bastante no laboratório para poder conseguir chegar ao resultado final. É tecnologia usada para garantir que criminosos sejam responsabilizados e condenados. Usando a ciência para conseguir desvendar um crime, com certeza para a gente é uma satisfação muito grande.